Olá galera, vamos lá fazer um videozinho aqui desse carro, esse aqui é um Renault Logan Logan Sandero usa esse mesmo painel, é o painel do modelo 2015 e em diante Nós temos aqui a instalação da central multimídia da Icon Que é uma Icon Atom Basic 2 É uma quadricor com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Tela Full HD de 9 polegadas Full Touch, que não tem botões Central Android 10.0, 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Mantenha os comandos de som satélite aqui, funcionando tudo normalmente Você não perde absolutamente nada Aqui esse carro tinha um rádio original, aquele que eles falam que é multimídia Mas na verdade é só um rádio com USB E aí nós fizemos a instalação aqui da Icon Deixa eu só ligar o ar condicionado aqui, porque eu estou derretendo aqui dentro Então aqui a gente tem a câmera de ré Engatei a ré, ela já entra automático Desengatei, ela vai entrar a câmera frontal, vai ficar de 10 a 12 segundos E depois ela volta automaticamente para a última função que você estava utilizando Central, como eu disse, 100% plug and play Não corta fio, não faz nenhuma adaptação no carro Mantém tudo funcionando normalmente Deixa eu só ativar as linhas As linhas da Do Da câmera de ré Ativar as linhas guias Você lembra que engatei a ré e não entrou as linhas Agora ela já aparece Desengatei, vai entrar a frontal Aqui no caso o cliente optou sem a TV Deixa eu só confirmar aqui Mas acho que não foi colocada a TV digital Lembrando que na Icon Antigamente galera, a gente vendia ela com a TV Full HD já instalada Só que o que acontecia Tem muito, a gente vende muito para fora de São Paulo Para as cidades do interior do Brasil Em todo o território nacional Então tem cidade que a TV não funciona Tem cliente que não faz questão da TV E a gente não tinha opção Então o cliente muitas vezes quando comprava Ou comprava sem querer a TV Ou às vezes comprava A TV ia, porém na região dele não funcionava Então o que nós fizemos Nós baixamos o valor da central E colocamos a TV como opcional É o único opcional da central A câmera de ré, câmera frontal Todos os chicotes, antenas, plugues Tudo que é necessário para instalar no carro Já vai pronto para instalar Então a única coisa que você escolhe Se você quer ou não é a TV Aí você tem a opção da TV normal A TV OneSeg Que é uma TV digital normal Ou a TV Full HD Você quem define Central ela tem aqui o Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone GPS Offline Que é um GPS que você não precisa Da internet para estar utilizando Porém se você tiver conectado à internet Você também pode Ela faz automaticamente a atualização dos mapas E te dá sugestões de rota Igual Waze normalmente Rádio AM FM Reprodutor de música e vídeo Então se tiver ativos de música e vídeo no pendrive Você reproduz normalmente E aqui a gente tem o cardápio de apps Que são os aplicativos que já vem Instalado na central Então ela vem com vários aplicativos instalados Facebook O Phone Link Que é o espelhamento do celular Google Chrome Na outra tela aqui a gente tem O Google Maps A ferramenta de pesquisa do Google Netflix, Spotify YouTube, Ace Esse aplicativo já vem instalado na central Pronto para uso A única coisa que você faz Quando você compra a central Android Vai entrar lá na sua Play Store Vai colocar o seu Gmail e a sua senha Lembrando A gente sempre dá um toque Crie um Gmail específico para o carro Por que? Nós temos muitas informações pessoais Hoje no Google Então se você conectar Seu Gmail pessoal Ele vai sincronizar Suas informações E aí Uma pessoa mal intencionada No estacionamento Lava rápido Ou se roubar em um veículo Pode ter acesso A suas informações E pode trazer problemas Depois inclusive Financeiros Então tomem cuidado Não custa nada É prevenir Tá bom? Então tá aí A centralzinha instalada Ela vem já também Com o aplicativo do Torque Que é aquele aplicativo Que você compra Aquele leitor de OBD E ele faz toda a leitura Mas não vai Isso não vai alterar No custo final Da central Tá? Mas Perdão O que acontece? Muitas vezes o cliente Cota com a gente Aí ele vai ali No mercado livre Em outro lugar Vê que é 300 reais mais barato 200 reais mais barato Só que ele esquece Que aqui é instalação gratuita O que ele compra lá Ele ainda tem que pagar A instalação Que hoje gira em torno De 300 a 500 reais Em alguns lugares Mas a gente vai fazer Algumas mudanças E a medida que a gente For fazendo as mudanças A gente vai informando Vocês direitinho Então tá aí Renologa Pra quem trabalha Com aplicativo também É bem legal Porque aí você não precisa Ficar andando com o celular Pendurado no painel Tá ok? Qualquer dúvida É só entrar em contato Com a gente WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Beleza? Então tá aí Centralzinha instalada Renologa A gente tem pro modelo Anterior ao 2015 E tem no modelo 2015 em diante Tá bom? Valeu Obrigado